Saudade vem Os anos vão deixar A mesma sensação De um dia poder te ajudar Eu tive mais Caminhos do que era pra ter Vivi bem mais E a ordem nunca vou saber Mas só não vai dizer pra mim Que o cronograma atrapalhou sua direção Você já sabe, eu tô no fim O tempo todo isso ficou sob a sua mão Mas só não vai dizer pra mim Que o cronograma atrapalhou sua direção Você já sabe, eu tô no fim O tempo todo isso ficou sob a sua mão Saudade vem Os anos vão deixar A mesma sensação De um dia poder te ajudar Eu tive mais Caminhos do que era pra ter Eu tive mais Eu tive mais E a ordem nunca vou saber Mas só não vai dizer pra mim Que o cronograma atrapalhou sua direção Você já sabe, eu tô no fim O tempo todo isso ficou sob a sua mão Mas só não vai dizer pra mim Que o cronograma atrapalhou sua direção Você já sabe, eu tô no fim O tempo todo isso ficou sob a sua mão E a ordem nunca vai dizer pra mim E a ordem nunca vai dizer pra mim Eu vou te dar uma sensação E a ordem nunca vai dizer pra mim E a ordem nunca vai dizer pra mim Eu vou te dar mais Eu vou te dar mais Eu vou te dar mais